Eu tive um momento na vida que eu segurei sua mão cantando nos meus pensamentos Toda a areia trazer os pereceiros da noite cantando dois lá de amanecer Cantando nas filhas da chuva, agora vamos viver Como é o gritinho? A florecha de oferecer Como é o gritinho? Como é que é o gritinho? Eu sei do momento na vida que eu segurei sua mão Cantando nos meus pensamentos, tudo daria pra vir Foi pereceiros da noite cantando dois lá de amanecer Cantando nos meus filhos da chuva, com florecha de oferecer Eu sei do momento na vida que eu segurei sua mão Cantando nos meus pensamentos, tudo daria pra vir Foi pereceiros da noite cantando dois lá de amanecer Cantando nos meus filhos da chuva, com florecha de oferecer E aí, para mim O que eu estou botando? Eu burro Pra mim ser um burro Valé